Olá, eu sou Cláudio Madureira, o Multitarefas, e o assunto do vídeo de hoje é purificador de água eletrônico que parou de gelar. Olha só, gente, eu já mostrei aqui no meu canal o conserto de um purificador de água. Esse, porém, é um mais moderno, conso, bonitinho, tudo, mas que usa o mesmo sistema, sistema eletrônico de refrigeração. Então, se forem comprar um purificador de água novo, deem preferência ao que usa compressor, que é o motor tipo de geladeira. Ele é o dobro do preço, mas é muito mais eficiente, porque o eletrônico, ele utiliza uma pastilha eletrônica, que um lado esquenta, outro lado esfria, e ele tira em torno de 10 graus da água. Então, se a água entrar a 20 graus, ele vai deixar ela a 10 graus, entendeu? Então, não é aquela coisa assim maravilhosa, mas ajuda, né? Melhor do que tomar a água no seu estado natural. Bom, esse então parou de funcionar. A gente vai desmontar aqui e ver o que aconteceu com essa criança. E quem gostar do vídeo, o que vai fazer? Vai dar o seu like, vai se inscrever no canal se não for inscrito, entrar nos comentários caso tenham alguma dúvida, compartilhar com seus amigos. Antes eu vou pegar um imãzinho ali, eu já mostrei aqui no meu canal também. É muito bom a gente ter um imã, porque a gente vai tirando os parafusos, vai colocando em cima do imã e vira do parafuso cair, se perder e tudo mais. Então, está aqui um imãzinho, pronto. Então, está aqui a placa removida. E a gente vai ver se tem algum defeito nela. As travinhas aqui de plástico. Vou abrir ela aqui primeiro. Ver se tem algum defeito nela. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Muita sujeira, olha só. Muito pó. Isso também precisa de uma limpeza, senão ela atrapalha a refrigeração. Nós vamos desmontar aqui. E vamos testar as pastilhas. Pastilhas de refrigeração. Que é o que mais dá defeito nesse tipo de purificador. Aquele fiozinho branco que eu falei, que despluguei, que não sabia para que era, na verdade é um sensor de temperatura. Quando a água começa a ficar mais aquecida, começa a perder temperatura, ele aciona então o sistema e volta a refrigerar a água. Vamos tirar o cooler aqui. Esse tipo de purificador de água, não é bom ficar na cozinha não. Porque esse cooler, ele vai aspirando gordura, aquela gordura do fogão ali, né? Quando está fazendo a fritura, ele vai prejudicando o funcionamento dele. Bom, aqui está o cooler. Está bem macio. Vou pegar uma fonte ali de 12 volts. Para a gente testar esse cooler de umas vezes. Então, o cooler está ótimo. Vamos dar só uma limpeza nele depois. Então, agora a gente vai na pastilha de refrigeração. Para ir na pastilha de refrigeração, a gente precisa tirar o dissipador de calor aqui. Porque ela fica em contato com a água. Então, aqui tem uma resina tampando o parafuso. Vamos ter que tirar. Tiramos o dissipador de calor. E chegamos na pastilha. A gente coloca o multiteste na escala de resistência. E ele dá um apitinho. Se não apitar, a pastilha está queimada. Ele tem que apitar. Apitou. Isso implica que a pastilha tem chance de estar boa. Agora a gente vai testar ela com a fonte. Para tirar a dúvida. Vamos ligar a fonte aqui. Gente, a pastilha está ótima. Geladinho do lado de cá. E quente do outro lado. Bom, então o sistema aqui. Elétrico de refrigeração está ok. A pastilha está funcionando bacana. O cúleo está funcionando bacana. Então, eu voltei na placa. Comecei a observar a placa melhor. E descobri o defeito. Olha só, gente. Vou tirar esse isolamento aqui. Para mostrar aqui para vocês. Ela possui três capacitores. Um grande. E dois pequenos. Dois pequenos. O grande. Observem que ele está planinho aqui. Pequeno. Não sei se vai dar para ver. Olha lá. O pequeno está estufado. Todos os dois. Estão estufados. Isso implica então. Que esses dois capacitores pequenos aqui. Estão com problema. Então, a gente vai tirar. E vamos ali na loja. Ver se a gente acha. Para substituir. E tenho certeza que vai funcionar. Nós detectamos os efeitos no capacitor. Saindo em busca dele aí pelas lojas. E olha só. Eu não achei. O capacitor. De 1500 microfarads por 16 volts. Mas. Me venderam esse aqui. Que diz que é equivalente. Que é 1500 microfarads por 35 volts. Bom. O problema é que o diâmetro dele é bem maior. Olha só. Mas isso não vai ser problema. A gente vai. Fazer uma ginástica aqui. E vamos instalar ele assim mesmo. O capacitor tem polaridade. Aqui essa. Essa tirazinha de um negativo. Né. Sinalzinho de negativo. Negativo aqui fica para fora. Agora a gente corta o excesso. Então está trocado. O capacitor. Agora vamos. Montar. E ver se vai. Funcionar bacana. Como a gente espera. Colocar o papelão. Aqui de volta. Então meu povo. Está aqui. O purificador de ar. Conflor. Depois de pronto. Deixei ligado. Provisoriamente. Ali na mangueira. Para a gente ver. Se a água vai sair. Gelada. Né. Então vamos pegar aqui primeiro. Essa. Esse botão aqui da direita. É a natural. O botão aqui da esquerda. É a gelada. Se o copo embaçar. É porque funcionou. Olha aí. Fazendo a sombra. Como é que o copo embaçou. Sinal que está geladinha. Isso então. Foi mais um vídeo. De Cláudio Madureira. O multitarefas. Tchau. Tchau.